Aí rapaziada espia, saiu a segunda ação do canal, apenas 3 reais você leva mil no Pix, interrompi vocês só pra falar isso, corre no primeiro link da descrição e vou deixar o primeiro comentário fixado também, corre lá, participa. É aqui que vocês gostam né, cá estamos, mano o câmbio, o motor, inclusive mano a gente vê aqui ó, a Pz.4, coisa difícil, coisa rara hein, tampinha de roda. Meu pai tá com um Corsa desse aqui ó, 16V lá em casa e a gente tá precisando do sensor de detonação mano, vocês viram no início do vídeo né, então a gente vai encontrar o sensor de detonação aqui, porque tem um motorzão aqui ó, mano, aqui que a gente vai ver ó, mano o suportinho aqui tá até inteirinho, esse carburadorzinho aqui é 2E mano ó, brosol. O acabamento do para-choque, aqui o meu tá cortado, bem aqui ó, tá até com foral de milha, então o carburadorzinho é 2E álcool ó, é? Olha o para-choque que tá até bonitinho, farolzinho de milha já, ó, ó o borrachão. Tá um raladinho aqui ó, tá com um raladinho, um riscadinho bem aqui no canto. Ele é original, a cor? Sei lá. Não dá pra... Ai. Quando põe a marmitinha, tem que pôr isso aqui no óleo também, né, é bom que esses filtros é lavável. Para-brisinho original, não tem gravação, dá pra trocar. Aqui dentro, né, tá? É o amortecedor? É? É, o meu lá tá bom também. Do gol bola, tem? Isso, Maria, eu quero bosta de rato, isso aqui é bosta de rato, é? É igual o que eu tirei da salveiro lá, quando deu problema. É bom. Se você estiver precisando, tem o par. Bravox. Traz um pacote. Bravox. Será que se pintar fica bom? Preto fosco? Vou apliquezinho aqui. O seu tá quebrado? Não tem. É a placa direto, sem essa peça. Pra melhorar. Não, o meu ia trocar. Aí ia trocar. As ventarolas ali, tá até mais ou menos, mas tá quebradinha também. A de lá, eu vou olhar, porque a de lá, o meu tá sem. Esse aqui não tem nada, não. A joga é perfeita. A bala? Tá. Lá não tem nada, não. Pode pegar o para-choque. Vou ver quanto que ele faz. O para-choque aqui em dianteiro. Dianteirinha, pãozinho, vinha. O cabo que eu queria. O cabo? Que cabo? Esse aqui, ó. É, ele tirou pra você. Não tirou? Já tirou dela? Já, já levou pra lá. E esse aqui, ó. A tampa? A tampinha. Ela tá quebrada aqui, ó. Tem que ver se ele vende. Às vezes ele nem vende. Motorzinho 1.4, ó. Chevrolet. 150 para-choque. Caso milho. Ah, se ele faz 150 é tudo, né? Faz. O para-choque tá perfeito, mano. O garimpo aqui tá foda, hein, rapaziada. 150 para-choque em 20. A tampinha ali. Eu vou tirar esse aparelho aqui pra ver se é um painerzinho. Aqui, ó. Eita, porra. Vou ter que parar de gravar. É, rapaziada. Aqui é nós mesmo que desembola a parada. Mano, esse carro tá cheio de... Focou de rato, de largatixa, né? Sei lá. O meu lá tem... Tá sem esse daqui, mano. Tá bonito, não. Mas... Melhor que ficar sem. E aqui o arquinho da ventarola tá até bom. Só que aqui quebrou, mano. Ó, tá mexendo certinho. Abrindo e fechando. Só que esses dois aqui quebrou, mano. Que dó. Aqui tem essa trinquinha. E aquele ali até que tá bom. Tem uma trinquinha também. Garampizinho. O garimpo, rapaziada. Deu bom, hein, ó. A ombreira é isso que fala. Depois eu mostro melhor lá em casa, ó. Original. Ops. Aplique de placa. Esse aparelhinho de som aqui. Pioneer. Que lá, mano, não... Tem um DVDzinho lá que eu vou tirar, mano. Se achar carinha. Dá bom. Às vezes até é um aparelho raro. A gente não sabe. Mano, as ventarolas aqui não tá muito da hora, não. Ó. Tem um trinquinho aqui. Aquela ali também tem um trinquinho. Pra comprar zoado e ter que comprar de novo. Então... É melhor achar uma bala. Certo? Aqui já não tem muita coisa que interessa também. O carpete tá meio zoadão. Aqui o filtro já nem tá mais no lugar. Se desse certo, eu levava, hein, mano. Apesar que ele nem tá parafusado, né. Às vezes esse diâmetro aqui dava certo lá. Parachoquinho. A gente pegou. E é isso. Parachoque. Aplique de tampa. A ombreira. Aplique de paca, né. E a ombreira aqui, o som. Aí, rapaziada. Eu passei aqui na avenida, ó. Desde que eu passei, eu já vi o golzinho. Falei, mano. Eu tenho que ir lá que... Alguma coisa lá vai servir. Pegar a carteira aqui pra pagar os homens, né. Aí, ó. Pezinho injetado. Eu queria injetar o golzinho quadrado, hein, mano. Kitzinho de injetção desse aqui no golzinho. Vai ficar como? Percebe que tem alguma pecinha, né. Ó, esse aqui mesmo tem vida elétrica, ó. Caramba, hein, mano. Será que os vidros dele tá barra? E quando tem vidro elétrico, eu já venho logo aqui, ó. Pra saber se a trava é elétrica também. Eu quero comprar vidro e trava pra saber o G4 vermelho. E tem bastante carro aqui, mano. Bastante peça. Tudo quanto é tipo. O trem de carro mais novo, a Space Fox. Eu vou deixar aqui na descrição o endereço. Se bobear até o telefone. Meu primo comprou um Golf recentemente. Ó, tem um Golf ali. Zafira, Tempra, Escorte. Corsa, mano. Monza. Mondel. Ó, que é coisa rara de achar peça, viu. Isso aqui é ouro, ó. Ó, Sara. Cadê tal a briga dos caras? Fiorino. Astra. Lá é difícil de achar peça. Ó, ô, amiga. Ó, os caras. Rapaziada, dá uma atenção aqui antes da gente finalizar. Tudo o garimpo tá aqui, mano. Todo vídeo eu vou mostrando tudo do garimpo pra vocês. Por quê? Pelo fato de... Nem todo mundo assiste todos os vídeos. Então, mano, vai acompanhar a saga do garimpo, do goleta. Certo? Mano, um dos garimpos tá aqui. Foi essa roda, pneuzinho de época, pirelezinho. O resto tá tudo ali, ó. Os caras disparando alarme já aí, ó. Não, foi a vermelha. Os caras. Mano, os caras vêm disparando alarme ali e vão achar que é eu daqui a pouco. Hoje, como vocês viram, foi o para-chocão. Já tá limpo. Depois eu vou limpar também a milha. Não sei, não deve ser original, mas... O importante é que já tem. Antes não tinha. Certo? Esse para-choquinho tá bem, mano. Bem zoadinho. Tá vendo? Ó, todo ondulado aqui. Aqui também tá quebrado, ó. Então, depois eu vou levar o batente. Vou mandar fazer a tinta. Eu vou pintar os batentes. Vou pintar o para-choque. Vou comprar o para-choque pra trás também. Vou pintar aqui de pretinho fosco. O puxador, né? Ombreira original, hein, rapaziada? Ó, o CBEzinho original e o console, mano. Certo, rapaziada? Aos poucos a gente tá indo. Então, mano, deixa aquele likezão. Se você curte esse vídeo de garimpo, a gente continuar. Atrazendo os garimpo pra vocês. Tá vendo, ó? Puta, mano. As buchas não tá aqui. Lá tinha as buchas. Não vai dar pra montar aqui agora. E eu preciso também comprar aqui, ó. O porta-treco daqui. Certo? Aí, ó. O consolezinho, como vocês podem ver. O do CL. Mas esse aqui é o copo, né, mano? Até o instrumento dele lá é diferente, ó. Inclusive, eu tenho que mandar arrumar. Então, deixa aquele likezão pra fortalecer. Já se inscreve no canal, caso seja novo por aqui. Quem não conheceu o golzão aí, ó. Família, é o seguinte, mano. Ontem chegou um pessoal lá. A gente ficou trocando ideia. Acabei que nem finalizei o vídeo. Certo? E é isso, mano. Pra quem não conseguiu, conheci o golzão. É um Gol Copa no 1994, 1.6. Uma versão rara. Não foram muitas unidades vendidas. Eu não tenho certeza se foram 3 mil ou 6 mil. Mas, né, por isso é um carro... Tipo assim, só vendeu 6 mil unidades. Em 1994, hoje, tem muita pouca unidade dessa rodando. Certo? Mano, esse carro foi assim, ó. Saiu com esses batentes. Saiu com a milha no meio. Não tem milha embaixo. Saiu com o aerofólio. E 1.6. E o instrumento igual do GTI. Claro que por dentro tem alguma coisinha ou outra diferente também. Então, quem não conhecia a versão Copa... Sei que muitos de vocês conhecem, mas... Querendo ou não, é a versão do Gol, que é rara. Certo? Tem muita coisa pra fazer. Mano, primeiro a gente vai mexer em estética. Que é onde eu tô comprando todas as peças. Para-choque, vou trocar. Certo? Para-choque traseiro. Depois que eu tiver comprado tudo... Tudo que eu tiver que garimpar que vai ser necessário pintura... Aí sim ele vai pra funilaria. Aí esquece. Depois que pintar, a gente vê o que faz de mecânica. Vê o que faz de tapeçaria. Tá vendo? Tem que continuar os garimpa, rapaz. Acho que eu vou pôr vida elétrica. Tá vendo? O cabo de aço quebrou. Não tá abrindo por fora. A maçaneta do Santana. Então tem que ir no ferrovério achar um Santana e pegar. Depois tem também a interna. Certo? Rapaziada aqui... Olha, mano. Até o forro. O forro do teto tem que dar atenção. Tem furo. Enfim... A questão do garimpo... Tipo, às vezes você acha a peça original com integridade. É melhor do que você comprar uma peça nova paralela. Não que não seja bom. Mas por ser um carro raro, caro, ó. Um carro raro pra poder manter a integridade, certo? E assim, aos poucos, a gente vai garimpando. Demorou, rapaziada? Então, mano. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano. Deixa um likezão aí pra eu tá fortalecendo. Certo? O primeiro link da descrição é a nossa ação. Vocês levam mil reais no Pix. Certo? Então, se você quer receber um Pix de mil reais. Claro, mano. Quem não quer receber por apenas três reais. Vocês concorrem a esse valor. E também traz recursos pro canal. Certo, rapaziada? Então, mano. Se você quer fortalecer o canal. E também levar essa boladinha aí. É só ir no primeiro link da descrição. Certo? Já deixa um comentário. Manda aquele salve. Se inscreva. Caso seja novo por aqui. Muito obrigado, mano. Por você ter assistido o vídeo até aqui. E é isso, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo.